Como o desabruxar de uma flor Acorda, Moçambique, da tua dor Há uma esperança por aí oculta No horizonte, no mais profundo do absoluto Desperta, Moçambique, desperta do sono profundo Desperta, tu que dormes, pois é quem mora e marchando Mora sim o povo abandonado, vítima de terrorismo E mata também o soldado que protege, isso é sadismo Faltam-nos os olhos humanos que o olham nos olhos Mirando o que há no mais profundo da alma Os refolhos de quem sofre no silêncio da noite e ninguém vê Onde desfalece a esperança, mora a coragem, até mesmo a fé Sinto uma mágoa na minha alma, ferida no ápice da morte Uma dor que não toca na pele, mas sim repele Os meus sentimentos que explodem no fundo do coração É uma dor que um dia pode romper como um vulcão Das lágrimas ocultas de uma infância que está sendo roubada Quando o nocivo invade, ataca e começa a carreficina De uma multidão que desperta na calada da noite E no romper do novo dia, fugindo sem saber qual é a via Fugindo pelas matas, só que não encontra nenhuma esquina É um povo vagando pelas aldeias, nas manhãs e tardes Nas encruzilhadas das urbes, vilas e cidades O loucubre anfa de crianças, jovens e velhos em grandes vilas Chorando, lamentando seus quilamorreram São pessoas inocentes, cansadas de tanto chorar Que viram as suas palhotas a serem incendiadas Com pés descalços no chão, com seus bois e cabras Fugindo pelas matas, cansadas de tanto lamentar Naquela noite silenciosa, cheia de incertezas Quando o choque no peito atingiu o meu coração golpeado